Anestesia, seu, em nome de Jesus, anestesia os braços dela Em nome de Jesus, anestesia os braços dela Em nome do Senhor Jesus, anestesia Mais forte, seu, vai anestesiando os braços direito e esquerdo Em nome de Jesus, tenta levantar os seus braços Você aqui não? Está anestesiado Tenta levantar suas pernas Você aqui também não? Está anestesiado, olha isso Amém Espírito Santo de Deus, onde houver enfermidade nela, seu Pega a mão, a direita e a esquerda, leva para o local da enfermidade Leva o Espírito Santo agora, comece a mover sobre a mão dela Aonde tiver enfermidade, leva a mão o Espírito Santo agora Leva a mão dela para o local da enfermidade, Senhor Leva a mão o Espírito Santo para o local da enfermidade Nem ela mesmo sabe, Senhor, leva para o local da enfermidade Vai levando a mão, coloca no local da enfermidade, onde tiver enfermidade Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus, fecha os seus olhos Em nome do Senhor Jesus, leva para o local da enfermidade, Senhor, agora Pode levar, Senhor, cola a mão, cola a mão, Senhor Aonde tiver enfermidade Aonde tiver enfermidade Vai arrancando agora Vai movendo sobre a mão dele, vai arrancando Vai arrancando Vai arrancando, Senhor, enfermidade Em nome do Senhor Jesus, vai arrancando Vai arrancando, Espírito Santo Vai arrancando, Senhor, vai operando aí Vai arrancando, meu pai, em nome de Jesus Arranca, Senhor, vai arrancando Arranca a enfermidade, arranca tudo que tiver aí, Senhor Que não provém de ti, Espírito Santo Vai arrancando Vai movendo, Senhor, sobre a mão esquerda A mão direita dela, vai movendo, vai movendo, Espírito Santo Vai movendo, vai movendo, vai arrancando Vai arrancando tudo Todo o mal que estiver operando aí Vai arrancando Em nome de Jesus, arranca Arranca, Espírito Santo, arranca Em nome de Jesus, vai arrancando Vai arrancando Em nome das enfermidades, doenças Arranca Vai movendo, Espírito Santo Vai movendo mais forte Mais forte, mais forte Mais forte, Espírito Santo Vai movendo, vai arrancando Arranca tudo Em nome de Jesus Espírito Santo, leva para o local Das enfermidades, onde vem a enfermidade? Vai arrancando Vai arrancando, onde vem a enfermidade? Vai arrancando Vai arrancando, vai movendo Sobre a mão dela, Espírito Santo, vai movendo Vai movendo, vai movendo, mais forte Mais forte, mais forte, vai movendo Vai arrancando, vai arrancando Toda a enfermidade, toda a doença Vai arrancando, Espírito Santo E mostra para ela, Senhor Arraba súbia, mostra para ela, Senhor Mostra para o anjo do Senhor operando, Espírito Santo Em nome de Jesus, mostra para o anjo do Senhor Operando agora, em nome de Jesus Mais forte, mais forte Mais forte, mais forte Mais forte, mais forte Mais, 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 mais Mais, em nome de Jesus Em nome do Senhor Jesus Meu Deus, dá anestesia geral nela Anestesia geral, vai movendo aí Vai operando, vai operando Vai operando, vai operando Vai operando, vai operando Vai operando, em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus, mais forte Mais forte, arranca tudo Tudo tiver de arrancar aí, vai arrancando Todo mal Todo mal Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Fala na boca dela, Senhor, o que o Senhor está operando aí, Senhor? Fala na boca dela, Espírito Santo O que o Senhor está operando, Senhor? Espírito Santo, fala na boca dela O que o Senhor está operando aí Em nome do Senhor Jesus Fala na boca dela, Senhor Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo Fala na boca dela o que o Senhor está operando aí Em nome de Jesus Em nome do Senhor Jesus Fala, Senhor, o que o Senhor está operando Na vida dela Fala Espírito Santo Tumor na cabeça dela Tumor na cabeça dela Qual o tamanho do tumor É nove É nove Vai arrancando esse tumor Vai arrancando esse tumor Vai arrancando esse tumor Vai operando Vai operando a cirurgia Vai operando Vai operando a cirurgia Vai operando a cirurgia Vai arrancando Vai arrancando E se for a tua vontade Faz sair meu pai sangue Pela boca dela Vai operando Vai arrancando Vai arrancando Vai arrancando Espírito Santo Vai arrancando esse tumor Vai operando Vai operando Espírito Santo Em nome do Senhor Jesus Opera a cirurgia 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 Espírito Santo Vai operando Vai operando Em nome do Senhor Jesus Vai operando com os teus anjos Vai operando com os seus anjos Em nome do Senhor Jesus Vai operando a cirurgia Isso Arranca esse tomor Vai arrancando Em nome de Jesus Vai arrancando Em nome do Senhor Jesus Vai arrancando Vai arrancando Isso Arranca Você quer ver na sentido? Não Se eu pedir o Espírito Santo para tirar a anestesia É que ela grita Espírito Santo de Deus Vai operando Em nome do Senhor Jesus Se ele não pode encostar mais Se eu pegar na cadeira é melhor Porque fica mais baixo Espírito Santo de Deus Vai operando a cirurgia Vai arrancando esse tomor Arranca o tomor Vai arrancando Em nome do Senhor Jesus Vai arrancando Em nome do Senhor Jesus Arranca esse tomor E mostra para ela Seu anjo operando Mostra para ela Seu anjo operando Em nome do Senhor Jesus Mostra o mundo espiritual Para ela Mostra o anjo operando Mostra para ela O anjo operando Em nome de Jesus Em nome do Senhor Jesus Mostra para ela O anjo operando Mostra Espírito Santo Mostra Espírito Santo Mostra para ela O anjo operando Mostra para ela, Espírito Santo Em nome do Senhor Jesus Espírito Santo Ela só vai soltar a mão daí quando o Senhor encerrar, Pai Quando o Senhor terminar de operar e a cirurgia Obrigado, Senhor Espírito Santo de Deus Em nome do Senhor Jesus Se tem mais alguma enfermidade nela Pega a sua mão esquerda dela Agora leva para o local da enfermidade Se tem mais alguma enfermidade Pega a mão esquerda e leva para o local da enfermidade Pega a mão esquerda dela, Espírito Santo Leva para o local da enfermidade Se tem ainda alguma enfermidade Se tem alguma enfermidade, pega a mão esquerda Leva para o local da enfermidade Em nome do Senhor Jesus A mão esquerda Se tem alguma enfermidade, leva para o local da enfermidade Espírito Santo de Deus Meu Deus Se tinha alguma enfermidade aqui nela Senhor me fala meu Pai Através da boca dela Espírito Santo Qual era a enfermidade Se tinha alguma enfermidade aqui nela Fala Espírito Santo E aqui Senhor Se tinha alguma enfermidade nessa região Era o tumor que estava afetando também Me fala Espírito Santo Era Por aí O tumor estava afetando já aqui Era onde É, mas estava afetando aonde O coração e a barriga Forte Fala mais alto, estava afetando aonde Espírito Santo A cabeça E estava afetando aonde no corpo dela O coração e a barriga Está com os olhos fechados, está vendo Muito forte isso aí Glória a Deus, ela está curada Espírito Santo Obrigado Senhor pela cura Obrigado por operar Espírito Santo Permita ela ver os teus anjos aqui agora Os teus anjos Permita ela ver os anjos que curou ela É o nome do Senhor Jesus Permita ela ver Senhor Como eles estão vestidos É o nome do Senhor Jesus Você consegue ver eles? Está vendo quantos anjos? Três Tem três anjos? É Qual o tamanho deles? Enormes Enormes, né? É Eles estão usando algumas espadas Não, né? Está não, né? É porque eles são anjos ministradores Eles estão operando aqui Eles são enormes Eles estão Qual a cor deles? Muito branco Muito branco, né? É Amém Amém Espírito Santo Não tem mais nenhuma enfermidade nela não, Senhor? Fala através da boca dela Perdão que já te eu curei Glória a Deus Obrigado, Senhor O Senhor curou o Espírito Santo Eu curei Glória a Deus Amém Espírito Santo de Deus Eu te peço, meu Pai Em nome do Senhor Jesus Eu creio na cura, Pai Mas eu te peço Eu te peço, meu Pai Da-da-da 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 This is the realm of your glory This is the realm of your grace I can feel your mighty power In His will beneath this place We're in the presence of angels With God's glory on the wheels Like the voice of many waters I can hear the angels sing Singing holy Holy, 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 holy If I'm worthy, worthy For I'm worthy For I'm worthy Worthy La-la-la La-la-la Música Música Olha a vantagem Inestesia já Já foi Por que tu não solta as mãos? Vai levantar, seu corpo está colado não Vai levantar Suas mãos vão ficar assim até se levantar Olha pra mim Pastor Suas mãos estão coladas Você não consegue soltar elas não? Consegue soltar as mãos não? Por que tu não consegue? Está colada Você quer que solta? Deixa eu te falar Naquela hora que o senhor Escolha É Giovana? Você sabe do que você foi curada? Giovana, você pode falar com o pastor? Você sabe do que você foi curada? Não sabe? Porque eu pedi pra quem falar na boca dela Eu pedi pro Espírito Santo falar na boca da Giovana Mas você foi curada, Giovana Não tomou Tinha um tomou na tua cabeça E esse tomou estava atingindo já o seu O seu coração A parte do peito O coração E até abaixo aqui da sua barriga Ela sempre sentia dores no coração Ela sentia dores no coração? Ela sentia dores no coração? E aí, né? Ela sentia dores no coração Olha aí O pastor não sabia O pastor não sabia Você não sabia que eu falei Que o Espírito Santo revelou aqui Que você tinha um tomou na cabeça E estava grande já O Espírito Santo falou que estava enorme Mas ele te curou E você sentia dores aí? Qual parte do corpo? Dor no coração E na barriga? Mas você não vai sentir nunca mais Porque o Senhor Jesus te curou Deixa eu te falar mais uma coisa Você viu anjos aqui hoje, foi? Você viu anjos? Olha aí, se ela lembra, tá vendo? Viu? Qual era o tamanho deles? Fala mais forte Era como? Tinha quantos anjos? Três anjos? Eles tinham espadas? Não, né? Glória a Deus Fala Espírito Santo Obrigado por me curar, Senhor Em nome do Senhor Jesus Fala assim agora Espírito Santo Permita que eu solto as minhas mãos, Senhor Em nome do Senhor Jesus Espírito Santo Permita, Senhor, agora Pode soltar Glória a Deus Fala glória a Deus Amém